O que que é batalha é boa digitar sangue, sangue. Bora chat, pode vir. Aí tu fica ali, tu faz uma reação, tá ligado? Fala Bob, imagina que o chat é o público e o que falar eles vão ter que digitar e a gente se repete. Então digita ro, vai. Rô, 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 rô. Digitar ro, parceiro, eu falo que dá na telha. E o mic com esse jaco que parece cu de ovelha. Aí todo esse lado, todo rasgado. Onde acham essa porra, eu acho que só é roubado. Aê chat, digita ro. Cê lembra quando cê era criança, foi no colo do Papai Noel e ele falou ro, ro, ro. Aê. Cê ganhou foi logo um presente, por isso que cê virou uma criança diferente. Ah, tu é mó vacilão, vem comigo agora, Enisão, no meio da gastação. Pode crer, meu mano, essa rima é fatal, tu devia no saco do Papai Noel e fizer presente de Natal. Aí se liga na parada, não nem falar, ô de Natal, o Natal já passou. Ah, vou acordar dela. Não, não, vai lá, continua. Mas se tu não acredita, eu vou falar pra tu, Enisão. Tu tem mó marrão e gosta de chupar luno. Mas se tu não acredita, mano, pare de gracinha. Esse é o mano, Enisão, gosta de usar calcinha. Aí, falou de ro, ro, o amor é reto. Esse cara aqui é zoado, esse cara aqui é feto. Na moral, você é um cara deficiente. Fala de Papai Noel, aqui meu saco de presente. Eu não! Vou falar pra tu, quer falar de Natal, de presente, vai o meu peru. Aí, cê tá ligado, meu mano, não me destaco. Ontem à noite, você que esvaziou meu saco. Pode crer, me atacou agora, vai ter que se perceber. Pode crer, meu mano, é Natal na parada. Tá ligado, mano, Enisão, quem dá levada? Deixa eu te falar, mandou bem, pode crer. É de Natal, mas aí, é pra ver ou é pra comer? Se não tá na parada, escuta o meu papo. Enisão, falou de Natal? Se tem peru, tu se acaba lá no prato. Eu vou falar pra tu, essa calça tá muito feia junto com esse medo. Aí, pega um bolado e faz até um bonaparte, então vai virar Páscoa. Cê quer meu ovo de chocolate? Aí, meu parceiro, esse cara aqui é o de Anto. Cala a boquinha aí, bota lá pro seu canto. Quer mandar essa decorada de novo? A mina pegou seu ovo de Páscoa e falou que era um Kinder Ovo. Aí, cê tá ligado aqui no sapatinho, achou que ia ter uma surpresa e veio um brinquedinho. Eita, round 1 finalizando, round 1, round 1, round 1. Votação, quem tá no time do Enisão e do? Alvo. Alvo. Alva. Alva. Digita 1. Alvo. 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 Quem tá no time do Baby Frank e do? Mikezinho. Mikezinho digita 2. É, deixa sem queijo. Esqueça. Já vota aí que vai começar o próximo round. Os homens...